Hoje eu vou bater um papo com o João Tchaco, que é o diretor de marketing da Fiat. Tudo bom, João? Tudo ótimo. É uma liderança histórica para a Fiat em relação às vendas. Eu queria que você me falasse um pouco do momento da empresa. A gente vê um momento importante, um momento feliz para a Fiat no Brasil. A Fiat brasileira se consolida como a casa mais importante do grupo Fiat, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de volume. Então é um ano onde a gente chega ao nosso décimo terceiro ano de liderança do mercado brasileiro e com uma diferença de mais de 100 mil carros no segundo colocado, que é muito importante. É um ano difícil, um ano de retração do mercado automobilístico. Mas para nós da Fiat é um ano bom, consolidando bem a nossa liderança. É 13 anos aí à frente do mercado brasileiro. Mesmo com um cenário adverso como o nosso agora, a Fiat, como você disse, se mantém na liderança. Mas com relação às estratégias de marketing, muda muita coisa com relação a uma oportunidade como uma redução do IPI ou talvez uma alta de juros? Muda. A gente tem que ver que, claro, o movimento econômico leva a tomada de determinadas posições com relação a crédito, com relação a preço, com relação a disponibilidade de produto, a distribuição, enfim, ações de curto prazo. Tudo isso é muito impactado pela situação econômica, pela situação do momento. Então, certamente, nós temos mudanças. Mas o que eu acho mais importante na Fiat é que a gente vem consolidando um plano de investimento já longo, são 15 bilhões de investimentos que a gente completa a partir do ano que vem, 2016. É um processo construído de uma forma estratégica, pensado com um olhar muito para o futuro e que se consolida com a liderança da Fiat, com a nova fábrica Jeep Fiat o ano que vem. Então, uma série de possibilidades que a gente está aí antevendo, mesmo com as dificuldades todas que nós devemos viver aí no próximo ano. 2014, vocês usaram como conceito criativo a rua. Por quê? Vocês também vão manter para 2015 este conceito? Você sabe que talvez uma das maiores dificuldades para a gente em marketing é encontrar qual é o território de comunicação que reflita os melhores valores da marca e os valores onde a marca possa encontrar maior proximidade do seu consumidor. Eu acho que a gente foi muito feliz em identificar a rua como esse território de encontro entre a marca Fiat e seus consumidores. Eu acho que a rua é um lugar democrático por natureza, é um lugar onde os nossos carros estão aí disponíveis, é onde o consumidor pode passear, aproveitar e dirigir os nossos automóveis. Isso tudo fez com que a gente escolhesse o território rua como nosso território de comunicação e ele diz muito para a Fiat, ele diz muito para o consumidor. Então, a gente deve continuar com o trabalho de rua aí pelos próximos anos. Nossa festa é na rua, rua! E a Fiat foi uma das pioneiras em falar com seus consumidores através dos meios digitais. Inclusive, no ano passado, no finalzinho do ano passado, vocês lançaram a Fiat Live Store, que ganhou cani esse ano. É verdade. Eu acho que talvez é uma das características do trabalho do marketing da Fiat, do nosso trabalho estratégico de branding, é essa vontade, ou mais do que vontade, eu acho que é essa iniciativa de conhecer em profundidade o consumidor mais e mais, em todos os dias, em todas as possibilidades, em todos os pontos de contato. Eu acho que isso é um exercício nosso diário, é um exercício que a Fiat tem orgulho em fazer. Uma das coisas que a gente identificou nessas conversas com o consumidor, foi que durante o processo de compras, que já está muito modificado pelo ambiente digital, pelo ambiente social, sem dúvida nenhuma, mas um dos pontos que ainda precisavam ser desenvolvidos eram os relativos ao finalzinho do processo, onde eu precisava tirar minhas dúvidas finais com relação ao carro, enxergar uma potencialidade ali na compra, que vai me fazer mudar para essa ou para aquela marca, por este ou para aquele modelo. Então, o Live Store vem exatamente resolver essa questão, fazer com que o consumidor possa, no fim do processo de compras, experimentar virtualmente o carro. E não é só uma experiência virtual, é uma experiência que acontece em real time, onde eu consigo falar com um consultor que está no estúdio montado da Fiat, tirar todas as minhas dúvidas, equacionar todos os meus problemas, resolver o finalzinho da compra para poder decidir por um Fiat. É sem dúvida um processo de grande sucesso para nós, a gente tem recebido os maiores elogios dos nossos consumidores. Internamente, é um projeto também com potencial grande, que provavelmente vai ser exportado para vários países da Fiat, vários países da Crase, possivelmente. Então, a gente vê aí um potencial grande no nosso trabalho do Live Store. Agora, Thiago, acho que um dos maiores desafios do profissional de marketing é saber até onde pode ousar e o quanto essa ação vai beneficiar. Queria que você me falasse um pouco como é que é você lidar dentro da Fiat, com essa ousadia da marca. Você sabe que talvez uma das coisas mais difíceis que o profissional de marketing tem hoje é identificar movimentos reais de inovação. Claro que a gente tem a inovação instituída dentro das organizações, a gente tem departamentos que cuidam da inovação, ok, tudo isso funciona. Mas eu acredito muito, e a Fiat também, que a verdadeira inovação acontece não no core business, mas acontece na periferia do sistema. Acontece nas conversas, acontece nas atividades ao redor da atividade, da essência do nosso negócio. Então, a nossa função como gestor de marca, como gestor de marketing, é ter um olhar tão amplo que consegue identificar aquelas coisas que de fato são inovadoras e trazer essas iniciativas para o core do negócio, fazer com que isso chegue ao centro da atividade. Se você fizer isso, você consegue inovar uma competência grande, porque você mobiliza a organização toda, porque você traz recursos. E ao mesmo tempo tem uma chance muito menor de errar, já que você traz da periferia para o centro em um movimento que é gradual e pontual. Então, eu acho que isso faz com que a gente possa tomar decisões ousadas, mas decisões ousadas pensando de uma maneira muito consistente para o futuro da marca e para o futuro da organização. Aqui no Salão do Automóvel, onde a gente está gravando essa matéria hoje, você trouxe lançamentos. Talvez o espaço da Fiat se caracterize por ser um espaço muito democrático. A gente faz questão de que todos os nossos carros estejam abertos, para as pessoas entrarem sozinhas, com suas famílias, para se sentirem dentro dos nossos carros. Novidade, sim, a gente trouxe o Bravo 2015, um lançamento que a gente apresenta no Salão. A gente apresenta no Salão também o Tico Etiento Abarth, que traz todo o design, todo o requinte do Tico Etiento, mas com a performance do motor Abarth, da motorização Abarth. Nós temos live store sendo demonstrado aqui dentro, tem uma série de games, tem a Rádio Jovem Pan transmitindo ao vivo, ou seja, tem uma série de coisas acontecendo, sempre pensando na interação muito próxima do consumidor com a nossa marca. Para finalizar, eu queria que você me falasse um pouco das estratégias com relação ao interior. A gente tem várias, toda a nossa comunicação de varejo é uma comunicação segmentada. A gente chega, por fim de semana, até mais de 40 finalizações de campanhas, para o mesmo fim de semana, em função das várias regiões. A gente, de fato, acredita que o Brasil cresce regionalmente, então a gente precisa ter comunicação regional, a gente precisa ter mídia regional, a gente precisa ter pensamento regional e a gente tem área de marketing em oito regiões do Brasil para poder pensar isso de uma forma consolidada, de uma forma interessante, sem perder, é claro, a essência de marca, mas se valendo de toda a potencialidade local, de todo o sotaque local, de todo o interesse local e a gente tem isso. Se a gente olhar os próprios números do Brasil, a gente fala que nós temos um potencial gigantesco de crescer dos nossos quatro ou cinco habitantes por carro, tem hoje para 2.2, que é a média mundial, e a gente sabe que isso vai acontecer é nas cidades médias e nas cidades pequenas, e não nas cidades grandes, hoje que já estão com o volume igual ao resto do mundo, do ponto de vista de saturação do automóvel. Obrigada pela entrevista e sucesso sempre! Eu que agradeço, um grande abraço! Vem com quem mais entende de rua, vem com a Fiat!